o salve salve família firmeza mais um vídeo zão galera um vídeo de hoje mano lançamento top aí uma série nova no canal se der certo vai ter um vídeo zão top a história de um corno aqui não carro de baixada line história de um corno pobre aqui na favela aguentar aqui não pode é um pobre rico não pobre rico na Mega Sena olha aí ó comprou aposta e zera né ficou rico arrumou logo a mulher zona aí uma letícia zona aí ó e a obra não tinha nada na racatão lixo na favela que nem a mulher queria o cara o cara ficou rico aí ó arrumou logo a letícia de uma para tipo a letícia aí ó pintou de rosa para aqui colocou a roda do golfe né aí tá reformando a casa comprou uma mansão também na cidade tá indo lá ver a mansão que comprou comprou uma mansão para mulher comprou uma mansão para mulher vou levar lá minha esposa para ver a mansão na casa que eu comprei a mansão na cidade eita sou um pobre feliz sou um pobre feliz eu era pobre não tinha nada nem mulher eu tinha agora tô rico tô rico é tô rico tô feliz cara tô com minha mulher bonita mulher fiel olha aí ó ó a baita aí os amigos falam lá interesseiro interesseiro o que rapaz vocês têm uma mulher fiel dessa aí ó eu a âncara de mulher aí ó vamos lá mostra a casa eu comprei para ela comprei a casa para ela e aí amanhã tem que passar por nome dela a casa né não passou a casa por nome dela vou lá na cidade mostrar para mostrar para ela a casa em mansão com piscina e tudo mais a mansão bonita em vou sair da favela é mais ou sair da favela mas vou continuar morando na favela né eu saí da favela também não sai de mim vou lá ela é rar vale disse lá para conhecer a mansão que eu comprei para ela comprei essa aposta velho comprei também um carro importado tô esperando chegar é um mês para chegar velho vamos lá pegar a poxa aí ó fechar aqui o a capotinha minha filha para não assanar seus cabelinho bonito né letícia foi para o salão gastou cinco mil fazer cabelo e unha tu é doido muito dinheiro em tá calor tá calor vou abrir vou abrir vou abrir então ela quer ir com a capotinha aberta vou lá mostrar a casa para ela fala só comprar os portão para casa a casa sabe reforma cara aí a mansão comprei para letícia em eita tô sem gasolina sem gasolina tô sem gasolina aqui ó e tô aprendendo dirigir tirei a tal carteira de habilitação ou a casa aí letícia essa é sua mansão minha filha toda a sua você merecem tem piscina para você tomar banho para nós tomar banho final de semana aí essa mansão tá bonita em letícia essa mansão tá bonita aí letícia churrasqueira para fazer o churrasquinho final de semana pode trazer sua mãe aqui seu tio né seus amigos também você tem lá os amigos da academia aí ó essa mansão aqui é bonita aqui ó tem esse negócio aqui ó dá para fazer aqui um banco um banco né para nós sentar então a mesa mas eu não vou tomar banho piscina que eu tô com calça e tudo aqui eu posso tomar banho agora eu resolvi uma correria na rua também ali ó vou entrar aqui dentro em casa mostrar a casa para ela não vou mostrar agora não depois eu mostro a casa para ela olha amanhã vai lá no cartório passar a casa do seu nome passar a casa do seu nome Letícia já foi você assina o contrato certinho aí passa a casa do seu nome já foi a casa é sua tá no seu nome eu vou fazer uma casinha para você aí ó ó tá feliz né tá feliz né gente na poste tô mandando de poste tá mandando de poste né manda de poste que aguarda eu comprar um carro novo para mim tá importado que em pé e pode você que você vai ver se quiser né ela que aí assim né é casa nova Letícia casa nova para você 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 merece tudo em uma mulher fiel dessa né todo mundo que tem não pai só eu tenho uma mulher fiel dessa hein fecha aí isso o meu Deus que isso hein vou passar no posto Letícia deixa você em casa fazendo jantar para mim que eu vou eu tenho que ali resolver um negócio tenho que ir no banco também resolver a minha pendência que deu na minha conta tudo certinho a gente vai passar aqui no posto eu vou abastecer logo minha poste vou abastecer eu completo o tanque moço completo o tanque aí eu abastecer a poste já tô aqui com a Letícia Bora Letícia bora para cá Letícia agora vou deixar Letícia ali em casa para fazer meu almoço né eu vou fazer umas correria ele também aí na rua deixar a mulher em casa ali aí Letícia comprei uma casa nova para Letícia carro casa né joia e tudo mais viagem cara para São Paulo para tudo mais aí ó opa não vai daqui ó minha porcheira nova né pai eita vou deixar a Letícia em casa ali deixa a Letícia em casa aí eu volto para resolver umas correria ali na rua vou deixar Letícia em casa aqui ó e olha a paratinha da Letícia aí ó pronto ele fica aqui em casa vou deixar a mulher aqui em casa deixa ela aqui em casa Letícia aí abrir a porta da porta para ela descer ainda hein calma minha filha deixa eu descer primeiro aí já desceu já vai para casa aí vai para casa que depois eu venho aí depois eu volto aí Letícia isso fica aí Letícia isso vai fazer meu jantar viu faz meu jantar aí moleque daqui a pouco eu chego questão de 30 minutos eu chego aí vamos sair fora daqui ó e aí bora ali resolver umas correria na rua velho tem muita coisa a fazer aproveitar vou comprar um presente para Letícia eu vou comprar um anel daquele modelo vou comprar um anel de ouro anel de ouro vou comprar uma corrente também uma joia bonita né daquele modelo aí ó bora que bora hein chama a hora de resolver um negócio no banco aqui rapidão resolver uma coisa no banco e já foi ó vou comprar uma joia para Letícia né comprar uma joia para Letícia para dar de presente deixa eu fechar esse aqui tá fazendo um frio na cidade fazendo um frio grande aqui fazendo um frio retalho pai vou passar aqui na joalharia né a joalharia para comprar uma joia para Letícia vou comprar aqui no shopping vou comprar aqui no shopping levar para Letícia em Letícia merece para mulher fiel mulher aquela ninguém tem não os caras quando que é interesseiro interesseiro que os caras tá com inveja velho deixa eu ver passa aqui no shopping comprar uma joia para Letícia você vai comprar uma joia bonita uma joia de 7.000 então 8.000 para coisa boa para Letícia em seu dou coisa boa o perfume que Letícia usa rapaz é um perfume bem caro os perfume do bom em um perfume que eu comprei para Letícia custou mais de 6 mil reais um perfume do bom um perfume aí não sei o que lá bico de águia eu perfume bom em perfume é cheiroso demais tu é doido vou passar aqui no shopping vou comprar aqui a joia para Letícia quando comprar a joia eu já volto joia comprada agora bora lá para casa agora eu tô ansioso para chegar em casa para Letícia ver essa joia que eu comprei Eita só uma joia caro vou chegar em casa ali dar o presente para Letícia a mulher merece mulher merece tudo hein vou chegar até por aqui eu chegar de surpresa fazer uma surpresa para Letícia vamos fazer a surpresa para Letícia lá fazer a surpresa para Letícia em paz vai vai a surpresa para Letícia tinha dois caras bebis car реально eu não sei o que é isso que isso dois caras que está метa letícia gente TOs melhor de que aí minha esposa minha esposa minha esposa que é isso venha esse cara aí velho qual for esses cara vem com esses cara aí véi qual foi esses cara olha aí vei dois caras para minha mulher rapaz do espera que a mulher quer é isso que é isso é isso deんで aí carro para tool é que a te dei casa Letícia trabajo que que foi disso comigo Letícia tu tá me traindo Letícia como é que pode isso minha mulher tá me traindo gente cadê minha esposa correu aí ó parou parou cara parou vai para onde vem para onde vem vem cá velho Nossa meu Deus do céu eu tô sendo corno tô sendo corno até a mulher me largou aí ó fugiu ela vai fugir o que é isso Letícia me explique Letícia expliquei que é isso Letícia parou Meliante parou Meliante vai para onde vem você tá fazendo o que que minha esposa você é doido velho que é isso velho vou pegar meu facão aqui vou pegar meu facão calma aí não é que pode o cara fugiu que minha mulher fugiu 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 com a mesma esposa o Letícia Letícia Volta Letícia eu te perdoa mulher eu te perdoa Volta aqui Letícia Oh velha Letícia foi embora cara foi embora com cara do Meg pode meu levo em trocou por um cara de um gol rapaz por dois caras de um gol quadrado um gol bolinha pela poste pela mansão pelo dinheiro abandonou a Paraty falou que não queria nada ela levou 10 mil reais foi embora mulher rapaz fui trocado por tudo o cara ver dois caras com gol bolinha e um gol quadrado levou minha esposa ver fui perdida agora vou para o bato uma cachaça vou para tomar cachaça agora eu vou vou entrar em falência eu vou entrar em falência vou vender casa ou vender poste ou vender tudo entrei em falência tem falência vou direto para o bato uma cachaça eu não quero saber mais de nada hein quero saber só tomar cachaça agora e meu Deus do céu minha esposa minha esposa com dois gente vira o carro vira o carro nossa vira o carro não deu para dizer aqui não é o barulho aqui eu tô perdido tô perdido perdido na mente aqui tá frevendo minha mente tá frevendo velho como é que pode ela disse me traiu com dois ou seu Zé levei ganha seus dela que você foi embora com dois caras seus m de cachaça me de cachaça rápido me de cerveja de cerveja gente você veja os entes caras seus m de cachaça me 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 de c Rapaziada, esse foi o vídeozão aí mano, história de um corno Pensa num vídeo complicado de fazer meus amigos Quem participou desse vídeo tá ligado O trampo que foi pra gravar esse vídeo Mano, tu é dojo cara, obrigado a todo mundo que ajudou Pra gravar o vídeo né Muito complicado mas o vídeo saiu Deixa o like aí cara, esse vídeo aqui tem que ter 3 mil likes mano Porque o trampo que gravou esse vídeo Vocês não sabem o trampo que foi não Falou, valeu, fui Marcha na boneca, tá aparecendo o vídeo na tela Só você clicar no vídeo desse pai E continuar assistindo o vídeo no canal Mais diferenciado do Youtube né Série única, série diferenciada, fui